Fala galera, tudo certo? Aqui é o Nando, bem-vindos a Project Zomboid. Estamos aqui para uma nova série, iniciando também, olha só, no modo nômade, só que dessa vez com uma moto. Bom galera, eu vou apresentar a personagem, porque ela tem uma missão aqui. Essa daqui é a Sandra, engenheira. Ela está aqui magrela, desajeitada, dorminhoca, semi-analfabeta, aprendiz lento, fora de forma. Mas ela é habilidosa, a gente pegou esse traço aqui, que é do mod nômade, que é para começar com a moto. A gente é andarilho, isso aqui também é um traço do mod nômade, para a gente começar com equipamento de camping. Ela é fumante e ela tem TDAH. O fato dela ter TDAH é que a gente está com esses traços aqui. Esses traços aqui, eles vão sumir quando a gente tomar o remédio de TDAH, pelo menos é assim que eu espero. Bom, eu tenho TDAH na vida real, então... É, eu acho que a gente fica desajeitado, dorminhoco, semi-analfabeto. Bom, não sei. Isso quer dizer que a gente não tem foco para ler. Pode ser, faz sentido. Começamos aqui, galera, em setembro, por isso que já está um pouco de frio. Enquanto a gente pega o rumo aqui, eu preciso descobrir onde que eu estou. Nosso primeiro objetivo é chegar em Riverside. Galera, enquanto a gente pega o rumo aqui, eu acho que eu vou subir para cima. Eu vou explicando para vocês qual vai ser o plano dessa série. Para quem não lembra do nome Sandra, ela foi o último sobrevivente que a nossa querida Bernadette resgatou. Essa daqui é a protegida da Bernadette, cara. A última sobrevivente, ela está aqui para terminar a tarefa da Bernadette, que era resgatar sobreviventes. Para quem se lembra, a gente estava criando um celeiro, deixando camas lá para os sobreviventes que a gente encontrasse, se a gente pudesse resgatar eles. E o objetivo da Sandra é construir uma base, que vai servir como uma base de evacuação, para a gente poder resgatar novos sobreviventes. Então, a gente vai construir uma base do zero, lá em Riverside. E depois que a base estiver pronta, a gente vai explorar uma nova cidade, que eu vou estar deixando a imagem do mod da cidade aí. E a gente vai para lá, em busca de sobreviventes. Todos os sobreviventes que a gente encontrar naquela cidade, a gente vai trazer para a nossa base, como se fosse a nossa missão aí. A nossa missão de resgate. E assim que toda a nossa base estiver pronta, a gente já estiver resgatada em um número relativamente bom de sobreviventes, e a gente pode finalizar a nossa série e dar por concluída a missão da Bernadette, né cara? Que era resgatar sobreviventes. E a Sandra está aqui para isso, né? Para terminar a lição. Ela está aqui para deixar um legado. Vamos nessa então. Primeira parada será os depósitos próximos de Riverside, para a gente tentar encontrar algumas ferramentas iniciais. Vamos nessa. Ah, já sei onde estamos. A gente está perto daquele posto de gasolina mais isolado, né? Seria uma boa dar uma passada ali e abastecer, já que eu estou com pouca gasolina. Vamos dar uma passada ali. Se não tiver muitos zumbis e der para encarar. A gente começou aqui com uma machadinha. Nossa! Nossa! Eu olhando aqui no inventário, uma horda na minha frente. Não, definitivamente... Ih, sobrevivente armado. Sobrevivente armado. Tem mod de NPC, galera. Os mods são quase os mesmos da outra série. Mas eu adicionei um mod de armas diferente. Eu não sei como é que vai ser as armas que a gente vai ter nessa série. Mas já tinha um NPC armado ali, então definitivamente não é boa ideia parar ali agora. A gente não tem arma de fogo ainda. Vamos tentar chegar lá nos barracões de Riverside. Deixa eu ver que está um pouco mais tranquilo. Caramba, velho. Que susto. Quase que eu bati no meio de uma horda. Eu estava olhando no inventário. Bom, vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem disponível. Então a gente tem uma serra. Ó, material para fogueira. Um kit de barraca. Um salgadinho. Vamos deixar aqui tudo na mochila. Ó, na mochila a gente tem um taco de baseball. E um martelo. Cara, esse martelo eu vou deixar no cinto também. Vou pegar esse taco de baseball. A gente pelo menos teve um kit aí inicial, né? Foi tudo que a Sandrinha aí conseguiu recuperar antes de partir para essa missão, né cara? Aqui a gente tem o bagageiro da moto. São 12 quilos de cada lado, né? É isso mesmo? Olha, 12 quilos. É, dá para... Ajuda bastante. Vamos esperar ela guardar as coisas aqui. Temos uma garrafa d'água também, né? Então a gente está bem suprido até. Inicialmente. Mas só temos a nossa moto. E essa moto aqui, ela vai ser o nosso veículo principal aí para exploração. Caso a gente precise lootear algumas coisas, porque provavelmente a gente vai ter que trazer loot para a nossa base. E a gente pode usar veículos maiores aí. Mas para exploração, a gente vai estar sempre tentando focar mais na nossa moto. E quando a gente for explorar outras cidades, a gente vai levantar acampamento, né? Com barraca. Sem usar nenhum tipo de casa como base, né? Vamos tentar focar mais em acampamento e mais em vida nômade. Enquanto a gente constrói essa base, que vai demorar um pouco. Porque a ideia que eu tenho é uma base bem grande. Como se fosse uma base de evacuação. Quando a gente chegar no local lá, eu explico melhor para vocês como é que vai ser, galera. Vamos nessa. Vamos tentar chegar ali no barracão. Eu preciso achar caixas de prego, né? Para a gente já dar início aos trabalhos. Depois a gente vai looteando também em Riverside em busca de mais material. Porque a gente vai gastar muito recurso nessa brincadeira. Também vai ser uma forma aí de passar um pequeno... Opa! Opa! Nossa! Como iria dizendo? Passar um pequeno tutorial aí de construção para a galera que está começando, né? Vamos nessa, então. Bom, já atropelamos um zumbi de moto ali, meio sem querer. Vamos tentar chegar nos barracões lá do fundo. Espero que não tenha muitos zumbis aqui. Esse é um dos melhores lugares para conseguir recursos no começo do jogo, cara. Só que... Nossa! Tem muitos zumbis. Olha só um caminhão aqui. Interessante. É bom saber que tem, né? Se a gente precisar aí de um veículo grande para transportar muitos materiais. Opa! Cuidado para não bater. Nossa! Tem muitos zumbis. Tem muitos zumbis. Um carrinho legal ali. Com cuidado. Nossa! Aqui também tem muitos zumbis. Desliga. Não tem muito o que fazer. A gente não vai conseguir nada, se não lutar um pouco. Ainda bem que a gente tem esses tacos de beisebol aqui. Vamos tentar sobreviver. Vamos lá. É, juntou uma quantidade significativa de zumbis. E a Sandrinha já está como em pânico, né? A gente tem que tentar despistar eles. Comer um salgadinho aqui. Essa única comida que a gente tem. Eu estou achando que eu vou ter que chegar lá e reversar de primeira, hein, cara? E voltar aqui um pouco mais armado. Senão a gente não conseguir pegar nada hoje. Eu não sei que horas são. Vou tentar aproveitar o dia para a gente liberar o espaço lá que vai ser a base. E a gente volta aqui depois. Um pouco mais armado. Olha só. Tem muitos zumbis. Vamos tentar ligar a moto e sair fora? Nossa! Vai ser muito arriscado. Vai, vai, vai. Essa moto tem que pegar de primeira. Pegou. Beleza. Muito bem. A gente volta depois. Já deu para ver que não vai ser fácil aqui. Vamos tentar chegar na área que vai ser a nossa base lá em Riverside, cara. Nossa, pilotar a moto é muito doida. O problema é se o zumbi chegar perto, cara. Ele já morde nosso braço ali. Já era. Então é muito perigoso também. Apesar de ser divertido, né? Vai fazer umas malnobrinhas, aí de cai. Só que se a gente bater em algum lugar, o personagem cai no chão de bunda. E se tiver zumbi perto, parceiro... Ai... Aí já era, hein? São muitos, muitos zumbis. Vamos tentar dominar essa área aqui. A área perto da água. Aqui já está bem mais tranquilo. A gente pode ir progredindo um pouco mais de calma. Porque não está sendo um começo muito fácil, não, hein? Bom, nenhum começo em Projeto com Zomboid é fácil, né? Tivemos a sorte de não ter zumbi nenhum aqui. É aqui que a gente vai construir a nossa base. Vamos esperar os zumbis chegarem ali? Depois eu explico para você mais ou menos como é que vai funcionar... Essa nossa base de evacuação, cara. Lembrei que essa personagem também é fumante. A gente ainda não tem cigarro. Vamos tentar eliminar esses zumbis que vão nos seguir. Ó! Mais sobreviventes ali. Engraçado que eu deixei a probabilidade... De aparecer... De aparecer... NPCs... Bem baixa. O problema é que se eles atirarem ali, vai atrair os zumbis para mim também. Vou pegar esse relógio. Muito bom. Bom, são 4 horas da tarde já? Caramba! Não fiz nada ainda. Vou pegar esse lápis aqui para a gente anotar o mapa. Vou pegar esse outro relógio aqui. 19 graus. É... Vai começar a esfriar mais rápido agora, porque a gente está em setembro. Ó! Vamos chamar eles ali já? Já apareceram? Ô, minha filha! Cadê? Chama! Opa! Lini! Beleza! Temos alguém para nos ajudar aqui no começo. E é o seguinte... Já estamos ali com o local. Vamos tomar um referir aqui. Cara, esse é o melhor lugar para começar uma base em Riverside. Em um lugar tranquilo. Principalmente para quem está começando. Riverside não tem tanto zumbi assim. E eu acho que eu vou descer a pé até a delegacia. E é para a gente tentar pegar arma de fogo. Para se proteger aí de... Algum NPC hostil que aparecer, né? Aqui é uma loja de pesca. Geralmente não tem nada de muito interessante. Mas tem um estoque de água bom aqui. Para o começo do jogo, né? Olha lá! Eu abri e ela entrou. Então, beleza. Tem água aqui. Minhoca. Vara de pesca. Nossa! Muito livro. Livro de pesca, livro de caça. Beleza. Não vou pegar nada disso agora. Vamos lá, garota. Vamos descendo aqui. Vamos dar uma olhada nessa loja. E vamos ver se a gente consegue chegar lá na delegacia. Deixar nossa moto ali mesmo. E a ideia é o seguinte, galera. Eu vou tentar construir uma base ali na água. Como se fosse um barco. A gente vai fazer aí um barco de evacuação. Para resgatar alguns sobreviventes que a gente encontrar naquela cidade que a gente vai explorar depois. A cidade mod que foi adicionada aí. Então vai ser uma... Eita! Então vai ser uma base aí relativamente grande, né? E eu vou estar usando só a carpintaria e metalúrgica básica do jogo mesmo. Tentando passar a dica também de construção. Para a galera que está aprendendo. Eu acho que vai ser uma base bem legal, bem diferente. Nunca tentei fazer nada assim. Eita! Esses sustos que esses NPCs vão levando aí. E vai passando para mim. É complicado, hein? Ó, temos uma loja de comida aqui liberada para a gente. Beleza. Ô, Lini. Nossa, tem muitos zumbis. Vamos tentar, vamos tentar. O objetivo de hoje é chegar na delegacia. Conseguir armas. Depois a gente... Com as armas a gente usa para conseguir as ferramentas. Para começar a construção da nossa base. Vamos lutar. Bora, Lini. Me ajuda aí. Preciso encontrar cigarros também, hein? Boa. Tem alguma... Opa. Alguma clínica aqui por perto? A gente tem que achar também o remedinho de TDAH, né? Beleza. Vários zumbis pelo caminho. A gente consegue, aos poucos, a gente consegue ir eliminando. Só não pode juntar muito, né? Que aí é problema. Eita! O que foi isso? É muita loucura que esses NPCs, cara. Vai bugando tudo. Pá. Já vai como? Ah, não. Esse tênis aqui estava muito sem graça. Nossa, mas é um... É um cano alto. Olha lá. All-starzão, cano alto, azul. Azul calcinha. Azul piscina. Sei lá. Vamos aí, vamos aí. Por enquanto, estamos progredindo bem. Eu vou tentar passar no posto ali pra ver se eu encontro cigarros também. Esse taco de beisebol vai quebrar. Vai quebrar. Cuida desse aí que eu cuido desse aqui. Opa, tem dois aqui. Fica no chão. Ai, vai quebrar. Olha quantas porradas eu tive que dar nesse zumbi pra ele morrer, cara. Não sei como é que não quebrou meu taco aqui. Tudo certo aí? Tudo certo. Então bora. Aqui já é o posto, né? Ó, tem um zumbi morto aqui. Será que tem NPC hostil aqui, cara? Se tiver NPC com uma dose na mão, vou ter que sair correndo. Não tenho arma ainda. Boa. Mais um. Ó, cuida dele aí. Eu vou olhar o posto. Cuida dele aí. Ai, ai, ai. Isso, minha filha. Boa. Tô gostando, tô gostando. Barra limpa. Opa, cigarrinhos. Muito bom. Tem zumbi aqui dentro. Nossa, NPC sendo mordido lá, cara. Meu Deus, velho. Era só... Era só um zumbi. Quebrou. Tem machadinha. Como é que você tá? Você tá bem, minha filha? Porra, inferno. Nossa, ela ficou brava. Ah, pelo amor de Deus, hein? Era só dois zumbis. Bom, já deu pra ver que aquele NPC a gente não vai conseguir resgatar. Ele não vai durar até o término da nossa base. Então, eu sinto muito. Só vão ser resgatados aqueles que sobreviverem até lá. Eu não disse que seria fácil. Vamos pegar um pouco de comida? Na verdade, eu vou pegar... Eu não vou pegar muito, não. Vou pegar só pra hoje. Porque a gente tem que ter um pouco de espaço na mochila também pras armas que a gente precisa. Que eu acho que é mais importante. Opa, revista eletrônica. Já vamos pegar. A gente tá pegando o básico aqui só pra passar a noite. Mas o meu foco mesmo realmente é arma de fogo pra gente se defender de algum NPC hostil que aparecer aí. Não tem como eu correr pra cima dele com essa machadinha enquanto ele tá me dando tiro, né? Eu acho... Suicídio. Já vamos ver se tem uma... Não tem. Já vou aproveitar e vou ler todos esses mapos aqui. Podia ter, né? Se a gente não ia ter sorte de encontrar logo de cara a revista de gerador, né? Não ia ser tão fácil assim, não. Como é que tá aqui a situação dela, né? Então ela é magrela. Então ela tem que engordar um pouco. Beleza. Vamos comer então um chocolate. Ó, ovo de chocolate e pão de cachorro quente. Vamos levar isso aqui. Eu não ia levar mais comida não, mas pô... Então as coisas que não dá pra deixar pra trás... Beleza. Vamos lá. Antes que anoiteça... Precisamos de armas... Nossa, tem muito zumbi ali. Tem zumbi ali também. Eu queria também tentar levar uma... Um pouco de gasolina, né? Mas eu acho que hoje não vai rolar. Eita. Cuidado, cuidado, Aline. Cuidado aí, minha filha. Eu acho que ela foi mordida de novo. Meu Deus do céu. Essa mulher aí não é boa de briga, não. Faquinho de manteiga. Vou pegar pra fazer uma lança depois. Não vou ficar pegando muita tranqueira, não. Vamos tentar chegar na delegacia. Que é aqui. É pertinho, dá pra vir a pé. Não tem nenhuma viatura aqui. Podia ter uma viatura aqui. Opa, tem. Tem. Vamos olhar lá primeiro. Aquele zumbi ali vai vir, mas a Aline aí dá conta. Olha essa moto. Opa, caixa de munição. 308. Essa moto aqui também é excelente pra lutear. Ela tem três bagageiros, ó. Capacete. Esse capacete é muito bom, que dá uma proteção também excelente. Opa. Cuida dele aí. Se tiver essa chave, seria sensacional. Se não, a gente evoluiu nosso skill. Opa, tem a chave. Tem chave. Caraca. Só que essa moto é só pra uma pessoa. Ela tentou subir, não conseguiu. Olha esse carrinho aqui. Esse aqui eu nunca tinha visto. Carrinho de polícia de Riverside. Caramba, que da hora. Esse eu nunca tinha visto. Mano, esse carrinho eu quero muito. Ah, que dó de quebrar o vidro dele. Tá novinho. Quando eu pegar um pé de cabra, eu... Eu venho aqui buscar ele. Acho que com o pé de cabra a gente consegue arrombar a fechadura. Ó, esse aqui tá aberto. Não tem chave. Óculos de aviador. Interessante. Lanterna, vamos pegar. Super útil. Hum, bandagem. Não tinha nenhuma bandagem até agora. Ah, e aqui não tem mais nada. Beleza. Portal malas. Garrafa de bebidas vazias. Um bloqueio de estrada. Lona, bom. Pra gente fazer... Barraca, né? Beleza. Vamos agora pra delegacia, que é o mais importante. Cara, se eu pegar um pouco de gasolina, eu posso levar essa moto embora. Vamos entrar com calma. O que não couber na mochila, a gente guarda no porta-malas daquela moto. Depois leva ela embora com o loot. Já temos uma moto nova. Provavelmente cheia de loot. Eita. Tem um zumbi ali. Ih, rapá. Tá parecendo a Jill do Resident Evil. É nada. Mano, olha essa referência. Parece, não parece? É a Jill? Jill Valentine? Não. Tipo, cara. Parece. Não vou... Não vou falar que é, porque... Tá trancado, ó. E ela não vai quebrar ali, a não ser que a gente tenha a chave. Nossa, eu queria aquela roupa ali agora, hein. Cara, tá parecendo muito, velho. Do Resident Evil ou... Ah, eu não lembro qual. Dos primeiros. Eu tinha que ter matado um zumbi aqui dentro pra gente encontrar a chave. Não vai ter chave aqui, né? Opa, tem um whisky. O whisky é bom. Deixa eu dar uma olhada aqui fora. Tem algum zumbi aqui? Ó, tem aquele ali, ó. Vou chamar ele aqui. Tomara que não venha muitos. Eu vou tentar matar ele aqui dentro. Pra ver se ele dropa a chave. E a gente não tem o que quebrar ali. Ô, ô, vem pra cá, minha filha. Vem aqui. Deixa o zumbi vir aqui. Vamos ver se dá certo essa statica. Enquanto isso, deixa eu encher minha garfinha d'água. Não, 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 não. Deixa ela entrar. Faz isso não. Não, olha esse NPC lutando. Nossa, até que enfim, hein. Não deixou, né? É. Valeu a tentativa. Vamos lá pro segundo plano, então. Ah, tá fechado aqui, beleza. Vamos lá. Muito bom, coldre. Já vamos vestir. Pistola. Já vamos colocar ela na cintura. Bom, galera, pelo que eu tô vendo aqui, o mod que eu adicionei de armas parece que não funcionou. A gente tem só as armas do jogo, aparentemente, né? É o primeiro lugar que eu tô olhando. Não tem como ter certeza. Mas dá pra tentar adicionar, caso não apareça. A gente tenta adicionar um outro mod. Não tem problema. Quando for re-spawnar em outros lugares, as munições, já spawna já do mod, né? Então, se não der certo o mod que eu adicionei, a gente tenta adicionar outro. Por enquanto, só tem armas que já tem no jogo mesmo. Já carregamos a nossa 9mm. Cara, já me sinto muito mais seguro. Ó, tem 12, 9mm. Realmente, é só as armas padrão do jogo mesmo. E é isso. Beleza, vamos pegar tudo aqui. Eu vou encher o bagageiro daquela moto. Aqui não cabe mais nada. Essa mochilinha aqui é bem safadinha mesmo, né? Pega tudo aqui. Eu vou ver se aqueles carros ali tem um pouco de gasolina, hein, cara? E a gente já faz uma viagem só. Vamos dar uma olhada aqui? Parece que tinha uma garrafa vazia aqui, né? Garrafa de uísque. Será que dá pra pegar combustível com essa garrafa de uísque? Eu acho que não, né? Teria que ser com a garrafa d'água. Cara, eu vou arriscar. Vamos despejar no chão. Tem água lá pra gente pegar depois. E vamos ver se esses carros aqui tem um pouco de gasolina. Não tem. Tomara que o outro tenha, senão eu tenho que ir lá no posto. Apesar de que o posto tá aqui do lado, né? Realmente. Vamos lá. Vamos descarregar mais um pouco de coisa aqui, então? Porque eu tô muito pesado ainda. Pelo menos a gente encontrou uma lanterninha, cara. Beleza. Vamos tentar pegar um pouco de combustível ali. Já levar essa moto com o nosso loot de armas embora. E ficar um pouco mais de boa. E amanhã a gente vê o tanto de munição que tenho. E daí eu já planejo o lugar que eu vou pra lootear pra pegar ferramentas, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Nada. Não tem gasolina. É, vamos pegar da bomba ali mesmo. Tem zumbis ali, ó. Eu queria ver se eu achava um galão. Galão de gasolina. Os zumbis tão subindo. O NPC tá seguindo ele, então ele tá protegendo a gente. Já nos ajuda a lootear no começo um pouco mais tranquilo, né? É um ou dois que tá vindo. Vamos lidar com eles aqui. Eu vou ter que pegar a gasolina direto da bomba. Vamos ver se esse carro aqui tem... Eita. Eita. Cuidado aí, minha filha. Cuidado aí. Essa lança dela deve ser muito boa, porque não quebrou até agora. Se fosse comigo, já tinha quebrado no segundo zumbi. Nada de... Nada de galão de combustível. Não dá pra tirar a gasolina da bomba com a garrafinha. Seria que ser com o galão mesmo. Acho que eu não olhei a van ali. Vamos olhar a van pra ver se a gente acha um galão de combustível. Tá difícil, hein? Já é uma da manhã. Já estamos mega cansados. E eu não tenho nenhuma vitamina aqui. Não é aconselhável avançar muito mais. Se eu não achar, eu vou voltar. E amanhã a gente tenta de novo. Ah não. Essa van aqui eu vou quebrar. Tomara que não tenha alarme. Tomara que não tenha alarme. Beleza. Só abre ela rápido. O zumbi nem ouviu, cara. Opa, galão de combustível. Boa. Boa. Silver tape. Bom também. Agora sim. O zumbi tá vindo. O zumbi tá vindo. Vai, 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 vai. Beleza. Vamos correr ali pra bomba. Que começo tenso, hein? Aê, pega combustível. Agora sim. Vamos correr pra moto. A questão é. O NPC vai nos seguir. Mas ele vai correndo, né? Espero que ele chegue lá vivo. Eu não vou... Não dá pra dar carona. Porque essa moto aqui só tem um lugar. Espero que ela chegue lá bem. Vamos comer essa carne seca aqui. A gente já chega lá. Já montar a barraca. Pra gente passar a noite. Aê. Meu Deus. Calma aí, minha filha. Não se desespere. É só me seguir. Vai. Vai correndo do lado. Marotona. Vai. Você consegue. Ó. Ela tá vindo mesmo, ó lá. Isso aí, minha filha. Bora. Um, dois, três, quatro. Quinze milha. Quinze milha. Bora. Boa, garota. Deixa eu olhar um pouco pra frente, né? Vamos lá. É assim que se treina, cara. Ah, vou fazer isso com os sobreviventes pra treinar eles. Colocar uns quatro, cinco pra me seguir. E vamos lá. Um, dois. Feijão com arroz. Meu Deus. Que maldade, velho. Bora. Bora, 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 bora. Rapaz, a bicha é braba mesmo. Ela tá seguindo. Beleza. Vamos deixar o farol ligado? Ó, não é que ela chegou junto comigo? Gostei de ver, hein? Que pique, hein, garota? Aí sim, mano. Vou pegar a barraca aqui pra gente dormir. Beleza. Ih, rapaz. É um zumbi. Ó. Onde é que um zumbi seguiu a gente até aqui? Boa, boa. Tem alguma coisa pra mim beber aqui? Eu joguei minha água fora, agora eu tô com sede, né? Vamos pegar um pouco de água ali pra gente dormir? Aqui tem, ó. Tá de boa. Já são três horas da manhã. Só quero ver a hora que eu vou acordar amanhã. Então estamos aqui, cara. Aqui eu vou colocar que a gente tem um acampamento. E aqui nessa água vai ser a nossa base que a gente vai tá construindo aí. Vamos dormir? Que amanhã eu ainda quero fazer mais algumas coisas. Eu deixei o farol da moto ligado, né? E olha só a hora que a gente acordou. Cinco da tarde. Eu podia ter colocado pra despertar o relógio. Só deixa eu estacionar direita essa moto aqui. Ih, eu já acordei com dor já. Dor nas costas de ter dormido na barraca. Vai se acostumando. Dor no pescoço. É. Vamos ver quanto de munição a gente tem de doze aqui, cara. Eu vou abrir toda aqui. Será que dá pra gente limpar aquele barracão lá pra gente poder pegar as ferramentas? Deixa eu ver quanto de munição a gente vai ter aqui. O problema da doze, ela é muito barulhenta. Ela chama o zumbi de muito longe. Ó, trezentos e oito a gente pode guardar. Eu vou guardar essa faca aqui também. Vamos usar essa moto aqui de estoque inicial, né? O problema é o seguinte. Que a gente tem skill zero de mira. Então, essa nove milímetros não vai ser tão útil, né? Terei que ser só na doze mesmo. Deixa eu ver se eu tenho mais doze aqui. Olha, se é só isso mesmo. Aqui é só trezentos e oito. Essa aqui é a JS2000. E é que eu tô usando também, né? É a JS2000. Ó, tem carregador nessa pistola aqui. Opa, mira Red Dot. Ah, vou equipar essa então. Essa aqui não tem acessório nenhum. A gente tem dois carregadores de nove e quarenta e duas munição de... Doze, é isso mesmo? Cara, é pouco. É muito pouca munição. E se aparecer um monte de zumbi lá, hein? Mas eu vou ter que arriscar. Então, vamos fazer o seguinte. Selecionar a área da base, ó. Vamos selecionar aqui. Por enquanto. Definir. E agora a gente pede pra Aline aqui fazer o seguinte. Onde é que é? Survivors aqui, né? Beleza. Agora ela vai ficar aqui em volta. Se aparecer alguém aí. Ou algum zumbi. Ela vai lidar com eles. Não, não te chamei não. Te chamei? Não te chamei não. Deixa eu guardar o que eu não tô usando aqui. Olha onde que ela já tá lá explorando. Bom, galera. E aqui o plano vai ser o seguinte. Eu vou fazer uma base aqui em formato de um barco, né? A gente vai ter a parte de baixo. Que vai ser o casco. Que eu vou fazer as paredes como se fosse uma casa mesmo. E a gente vai fazer alguns andares acima aí também. Então a gente vai ter desde carpintaria. Instalação elétrica. Parte de metalúrgica. A gente vai fazer instalação de gerador. Do coletor de chuva com pia. Então se você quiser aprender, cara, e construir. Acompanha essa série aí. Porque a gente vai ter tudo isso aqui durante a construção dessa base aqui. Enquanto a gente não tiver a base pronta. O nosso personagem vai viver em um acampamento. Afinal de contas ele também é nômade, né? Ela também, né? Ela foi criada, né cara? Foi criada pela especialista. E a Sandrinha tá aqui pra continuar esse legado. Aproveitar que eu tô na beira do rio aqui. Já vou me lavar, né? Tô cheio de sangue. Foi um dia difícil. Bom, enquanto não anoitece. Vamos dar uma explorada aqui em Riverside. Eu quero dar uma olhada também na loja de ferramentas que tem aqui nessa cidade. Tem uma loja muito boa. Se não tiver muitos zumbis lá. Eu acho que vou arriscar dar uma olhadinha. Vamos ver. Vamos de boa. Vamos aqui diminuir a velocidade aqui. Deixar aqui em 30 milhas. Tem zumbis aqui perto? Quer saber? Já vou aproveitar e encher o tanque da minha moto, cara. Bom, já vamos... Eita. Esqueci que esse carro tava aqui. Já vamos parar a braba aqui, ó. Será que tem que ser mais perto? Deixa eu desligar. Beleza. Vamos nessa. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Já tava chegando um zumbi ali, ó. Ah, miserável. Nossa. É, aqui tem muito zumbi. Vamos com cuidado, cara. Opa. Opa. Tem uma chave aqui, hein. Será que é a chave dessa moto aqui? Aquela moto ali é uma custom, né? Nossa, nervosa, hein. Eu sei que tem uma ordem de zumbi vindo aí. Mas, ó. Tem chave e tem a probabilidade de ser dessa moto aqui. E aqui dá onde, hein? Ah, é pra cá. Não dá uma explorada. O bom da moto é isso, né, cara? É fácil de explorar. Mas é arriscado se a gente bater aí e acabar sofrendo algum tipo de acidente. Beleza? Aqui tem VHSs. Essa cidade que tem tudo que a gente precisa, cara, pra construir uma base legal também. Olha uma combinha azul. Que legal, mano. Gostei, hein? Muitos zumbis. Vamos seguir. Eu acho que na próxima avenida... Não, vamos passar pelo centro ali. Eu acho que é mais fácil. Olha, liga o farol. Eu acho mais fácil chegar na loja de ferramentas. Eu não lembro muito bem. Faz tempo que eu não vim aqui pra Riverside. Ah, um centro até que pacato. Pra uma cidade, né? Pacato nada. Tem uma quantidade de zumbis até que... Interessante. Que tem até um shopping ali atrás, né? Que a gente vai poder explorar depois. Será que essa aqui é a rua da loja de ferramentas? Ah, é. É aqui mesmo, ó. Será que é aqui? Olha lá. Pregos e... Eu não sei o que é. É a loja de ferramentas. Deixa eu dar uma olhada. Será que muitos zumbis vão me seguir aqui, mano? Ó, vamos fazer o seguinte. Eu tô com a doze aqui. Eu vou guardar essa doze aqui. Porque ela tá pesando no meu inventário. Ai, tem zumbi chegando. Caramba. Vamos deixar esses três virem. Os outros ali não viram a gente ainda. O problema é que já tá anoitecendo, né? Eu quero tentar dar uma olhada ali, rápido. Sério? Eles foram todos pra porta? Que que é isso? É segurança agora? Quem foi que contou pra eles que eu ia lá naquela loja? Ah, tá de sacanagem, mano. Agora as lojas. Agora tem zumbi segurança. Vamos lá, Sandrinha. Vamos lá. Você consegue, garota. Já tamo aqui mesmo. Pega a lanterna. Boa. Tem um zumbi ali. Tem um zumbi ali. Se a gente fizer muito barulho, ele vai ouvir. E aqui dentro? Como é que tá? Ah, que maravilha. Ixi. Ele já veio. Vou ter que quebrar uma janela. Ah, zumbi perto não tem, cara. Só se tiver alarme. Mas a gente sabe a nossa sorte que a gente tem com alarme, né? Ainda bem que não foi dessa vez. E aqui está a loja de ferramentas de Riverside. Toda nossa. Olha, caixa de pregos. Preciso de machado pra cortar as árvores. Serra a gente já tem. Não vou pegar. A gente vai voltar aqui e levar tudo depois, né? Hoje é só uma passada rápida e pegando o que a gente não tem. Como, por exemplo, chave de tubo. Martelo, pá. Olha só essa faca aqui, maluco. É um mod de armas. Esse mod funcionou. Agora o de arma de fogo não funcionou. É tipo... Ah, é uma faquinha pequena. Bom, depois a gente testa. Será que eu já tenho martelo? Martelo... Ah, tem. Tô com martelo na cintura. Meu Deus do céu. Pá de neve e tal. Vamos ver o que tem aqui. Opa, mais caixa de prego. Enxada, pasta, as coisas que a gente vai pegar depois. Chave de fenda eu acho que eu não tenho ainda. Outra faquinha daquela. Marreta. Nossa, marreta. Nossa, já vai facilitar muito a nossa vida. Nenhum machado aqui também. É, vai ser lá na... Ó, aqui também nada, ó. Vai ser lá naquele barracão mesmo. Aquele barracão lá. Certeza que tem. Porque aqui... Que tem aqui meias... Pá... Olha quanta ferramenta. E nenhum machado. E aqui? Aqui não tem nada, né? Essas caixas aqui não. Não tem nada. Beleza. Não tem machado. Vamos pegar aqui o quê? O que nos interessa, então. Pra dar os inícios da nossa base. Que é... Prego. Marreta não vai precisar agora. Vamos marcar aqui, ó. Uma marretinha. Beleza. Essas lojas do lado aqui. Acho que não vai ter nada que nos interessa. Será que eu arrisco... Explorar só mais uma? Eu sei que já é meia-noite. Mas, cara. Os primeiros dias estão de boa, né? Vamos dar uma olhada, vai. É aquela história. Já estamos aqui mesmo. Não estou fazendo nada. O que é isso aqui? Ah, não vou nem perder meu tempo. É um escritório. Agora, a loja de roupas seria interessante. Porque a gente já está perto do inverno. E como a gente vai andar muito de moto. A gente vai passar muito frio. Então... Opa. Ufa. Então seria interessante, sim. É... Roupas... Roupas melhores, né? Roupas de frio. Essa jeans aqui já está bem melhor do que a nossa calça. Protege mais. Joga essa calça fora. Calça bomber. Opa. 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 Mochilinhas diferentes. Lacinho de cabelo. Opa. Vamos ver o que tem para cá. Nossa. Luva de couro. Essa luva aqui é para frio. Olha só o isolamento dela contra o vento. É o máximo, né? Ela é a melhor. Melhor do que a de couro. Só que a de couro ela protege contra as mordidas. Vou levar essa extra aqui também. A gente já está bem pesado, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nessa... Nesse último armário de roupas aqui. E vamos cair fora. Aqui a de roupa esportiva. Jaqueta. Camisa de lenhador. Um camisadinho seria uma boa. Melhor do que a camisa formal. Dá mais proteção. Mais isolamento. Oi, ó. Biquininho de bolinha. Ah, com certeza. A gente vai fazer uma base do lado do lago e não vai dar uns mergulhos. Esse casaco aqui... Caramba, dá pra colocar muita roupa. Nossa, a gente vai ficar com... Com excesso de peso. É só pra levar embora, né? O que é isso aqui, mano? Nossa, olha essa mochila diferente. Beleza. Pega esse vestido aqui só pra gente finalizar. Beleza, vambora. Nossa, agora estamos lotados. Come essa barrinha de granola aqui pra dar um pouquinho de... Força. Já é uma hora da manhã. Vamos voltar lá pro nosso acampamento. A gente sabe que tem roupa aqui se precisar. Beleza, mano. Deu bom, hein? Deu bom. Só não conseguiu o machado. Mas a gente consegue... Naqueles barracões lá, com certeza. Lá tem muito... Muita ferramenta. São dois ou três barracões lá cheio de ferramentas. Com certeza a gente encontra o machado lá. Vamos voltar então pro nosso acampamento. Tá chovendo. Tá frio. Ó, o nosso personagem não tá com frio. Porque a gente tá com excesso de roupa aqui. Mas já já ele vai sentir até calor. Vai começar a suar. Opa. Cuidado. Cuidado. É difícil, hein? Olha pra rua, rapaz. Onde atravessar? Tá vendo o motoqueiro passando aqui? Opa. 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 Olha isso. Olha isso aqui. Olha isso. Olha esse achado. Um gerador portátil, cara. Pra gente colocar lá na nossa base. Pra iluminar o nosso acampamento. Nossa. Com iluminação ainda. Caramba. Ah, Riverside. Eu gosto de você. Você nos recebe sempre muito bem. Chegamos. Vamos dar um tempinho aqui pra ver se nenhum zumbi vai nos seguir. Enquanto isso eu vou descarregando algumas coisas aqui. Tem um zumbi vindo. São três zumbis vindo. Cadê o NPC pra me ajudar? Chama ele. Chama, chama, chama. Lini, vem aqui minha filha. Cadê você? Ah, não queria matar o zumbi perto aqui do meu acampamento, mano. Ó, tem mais dois. Vamos tentar pegar eles aqui mais pra baixo. Ei, você. Vamos dormir. Assim que amanhecer a gente vê esses novos itens que a gente encontrou. E planeja já o nosso luteamento lá pros barracões, né, cara? Os barracões de Riverside. Bom, o NPC sumiu. Mas agora dá pra dormir, né? Não tem zumbi perto. Beleza. Olha só. Acordamos sete horas da manhã. Ah, ainda tá chovendo. E olha só, cara. Encontramos aquelas mesmas mochilas que a gente tinha encontrado com a Bernadette, né? Só que essas aqui são outros modelos, ó. Tem essa Kuromi... Kuromi Backpack. E tem a outra aqui. Deixa eu... Deixa eu equipar essa aqui pra gente dar uma olhada. Olha aí. Cara, gostei dessa aqui, hein, mano? Qual que é a outra? A outra é essa aqui, ó. Que é essa aqui. Olha lá. Rapaz, eu já vi esse bicho aqui em algum lugar. Esse bicho aqui não me é estranho, mano. Mas eu acho que eu gostei mais da outra. O bom dessa mochilinha é que ela tem 22 de capacidade, né? Já vai nos ajudar aí no começo. Vamos guardar essa aqui, então. A gente tem aqui essa faquinha, né? Que eu encontrei lá, ó. Eu não sei de qual é que é, mas a gente encontrou quatro faquinhas dessa. Vamos levar ela, então. Quando a gente for explorar lá o barracão. A gente trouxe caixa de pregos. Esqueira aqui eu vou pegar pra deixar aqui no meu inventário. Munição. Munição de 12. Será que... Eu vou levar 12, né? Eu vou levar 12. Vamos levar 12. Vamos levar essa bandagem. A gente só tem uma bandagem. Então, é assim... Eu acho melhor a gente não ser pego por zumbis. Lanterna. Martelo eu não vou levar. A gente vai levar... O que mais? Isso, né? A 12. 42 munições. A 9mm com 165 munições. E é isso. Vamos se preparar, porque a gente vai ter que ir lá. Ah lá, ah lá, ah lá. Aline chegando ali. Cheia de problemas. Cheia de problemas. Ei, Aline. Você também. Você só arrumou confusão, hein? Aline. Você tem que parar de arrumar essas confusões, garota. Ih, alá. Escorregou no vento. Bom, galera. Hoje eu vou ficando por aqui. Comenta aí o que vocês acharam. Esse é o começo da nossa nova série. A gente está apenas começando no próximo episódio. Então, a gente vai lutear ferramentas necessárias para começar a construção da nossa base. Vai ser aí um barco de evacuação para a gente resgatar alguns sobreviventes, né? Vamos deixar um legado aqui nessa cidade. E a gente vai explorar aquela cidade nova que eu falei em busca de sobreviventes, né? Que era o objetivo que eu ia fazer com a Bernadette. Mas como não deu, a gente vai seguir o legado, então, com a Sandrinha. Que foi o último sobrevivente que a Bernadette conseguiu resgatar. Tamo junto, galera. Comenta aí o que vocês acharam. Até o próximo vídeo. Valeu!